E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! A conta RachelTGDilbes9 pertence a essa garota, que passou por algo tão esquisito que foi pegar as imagens de segurança do seu trabalho. Afinal de contas, ela achava que estava ficando maluca. No vídeo, vemos a jovem trabalhando normalmente. Perceba que ela pega um limão siciliano e corta no meio. Em seguida, pega uma das metades e corta mais uma vez. A garota se vira, busca um saco, mas na hora de colocar os pedaços de limão, a parte que era para estar cortada se encontra intacta, mano. Como se não tivesse passado a lâmina. A Rachel fica confusa sem entender nada, né? Pega a faca mais uma vez e faz outro corte exatamente no mesmo lugar que havia feito há poucos segundos atrás. Segundo ela, inexplicavelmente a fruta se regenerou. Caracas, será que essa é outra falha na realidade? Quanto mais eu vejo essa gravação, mais fico confuso. Vamos logo para o próximo tópico. Em muitas religiões, os gatos são seres místicos. E o motivo talvez seja porque fazem coisas inexplicáveis. Olha só como esse frajola passa por baixo da porta, mano. Como assim? O corpo eu até entendo, mas como a cachola dele passou pelo vão. A brecha é bem pequena, não tem nem dois dedos direito. Mas mesmo assim, o animal atravessa sem o menor problema. Uma dádiva dos ninjas. Dizem que os gatos são líquidos. E realmente parece que esses bichanos não têm ossos. Se eu visse meu animal de estimação fazendo esse tipo de coisa, ficaria era com medo. O que você faria se estivesse em uma rua deserta no meio da noite e se deparasse com algum ser pra lá de esquisito? Foi o que aconteceu nessa gravação feita em setembro de 2017. O motorista está guiando seu veículo sem grandes problemas no meio da noite. No vídeo podemos ver outro carro logo à frente. Tudo normal e tranquilo, até que de repente é possível ver uma espécie de vulto branco atingindo o poçante. Que chega a perder o controle por alguns segundos, sai da pista e por muito pouco não colide com uma árvore. Repare que o vulto parece vir em alta velocidade e depois entra no veículo. No mesmo momento o motorista perde o controle e sai da pista. As imagens foram registradas em Hong Kong e até hoje continuam sem explicação. Alguns se arriscam dizendo que foi o fantasma que tentou causar um acidente. Se foi esse o caso, não deu certo, viu? Pois ninguém dentro do veículo se machucou. Que coisa bizarra, mano. Como explicar um negócio desses? Uma conta do TikTok mostrou algo que parece não ter explicação. Uma moça estava fazendo conteúdo para crianças, brincando com alguns doces, quando algo assustador acontece. Veja se você consegue perceber, mano. Inexplicavelmente o ursinho de goma que ela coloca no pote se multiplica, ou aumenta de tamanho. Que viagem é essa, velho? O detalhe que parece ter passado despercebido pela moça, não passou pelos seguidores. Todos ficaram sem entender como uma coisa dessas seria possível. Veja que não há cortes no vídeo. E em um passe de mágica, a guloseima se transforma. Será que ela fez o milagre bíblico da multiplicação? Mas ao invés de pão e peixe, usou guloseimas para crianças? Durante um passeio no parque, o dono do Arroba Vicente Lejoge começou a filmar essa mulher fantasiada de feiticeira escarlate. Provavelmente porque sua roupa estava muito maneira. Até aí nada demais, né? Mas logo na frente dela, um homem surge do nada, caminhando tranquilamente pelo local. O cara é grande e está usando uma blusa rosa choque bem chamativa, então seria bem fácil de conseguir vê-lo caso ele estivesse ali o tempo todo, né? Até porque a cosplayer não caminha exatamente em linha reta. Porém, quanto mais vejo, mais fica claro que ele parece ter simplesmente se teletransportado. Teria sido uma bugada na Matrix? Impossível ser apenas um sincronismo tão perfeito. O bizarro da situação toda é que ninguém parece perceber que algo tão fora do comum acabou de acontecer. Apenas após checar em um vídeo, notaram que a filmagem não fazia nenhum sentido. Será que esse cara é aquele outro herói da Marvel que pode se teletransportar? A conta 3Raw9494 publicou um vídeo no seu TikTok, onde algo inexplicável aconteceu, bem diante dos seus olhos. Preste bastante atenção, porque enquanto a moça filma a rua deserta, algo escuro começa a aparecer aos poucos e quando a gente menos espera, conseguimos ver um esquilo. O único problema é, de onde foi que ele saiu, mano? Porque não existe nada além do asfalto, nem mesmo um buraco que poderia ter sido usado como túnel. O Chico e Teco simplesmente surge em um passe de mágica. Poderia ser uma ilusão de ótica, mas não tem relevo algum, nem onde ele pudesse estar escondido. É como se o bicho tivesse brotado do chão. Caraca, mano! Que viagem é essa? Como explicar essa loucura registrada pelas lentes das câmeras? Um casal estava na Alemanha viajando de carro entre uma cidade e outra do interior do país, quando perceberam que haviam luzes estranhas sobrevoando a região, ao melhor estilo Arquivo X. Por ser um local mais afastado, eles ficaram curiosos para saber do que se tratava e conforme chegaram mais perto, viram que as bolas luminosas faziam parte de um único objeto gigantesco que havia aparecido na frente do seu veículo. Segundo o relato de quem estava no automóvel, a aeronave era bem grande, com algo em torno de 100 metros de comprimento, e estava sobrevoando próximo ao chão. Podemos observar que as luzes fazem um formato triangular, podendo ser facilmente explicada como sendo uma aeronave militar secreta de algum governo, né? Porém, parece que o buraco é bem mais embaixo. A região é famosa por relatos de abduções e contatos extraterrestres. Será que essa enorme máquina nos céus é, na verdade, uma nave alienígena? Esse rapaz indiano chamado Rabug Damage se auto-intitula como caçador de seres paranormais, e o dono de uma antiga residência o contratou para que ele desse uma olhada no lugar, e além disso, mandasse embora o que quer que se escondesse na propriedade, pois era a atual moradia de uma bruxa do capiroto. Mano, imagina ter um emprego como esse! Não quero não, não quero não! O homem começa sua turnê, e em determinado momento, o parceiro dele com a câmera filma algo que parece ser uma mulher andando como se fosse um animal. Segundos depois, a mesma garota passa correndo na parte de baixo, bem na frente do cara. Apesar do susto, ele vai em sua direção para enfrentar a filhote de Cuscredo, mas a criatura já não está mais ali. O caçador paranormal sabe que algo tão maligno não deixaria o lugar tão fácil, e continua sua busca para saber onde o ser havia se metido. Finalmente, quando abre a cabine do antigo banheiro, vem a resposta. O monstro aparece de pé, de uma forma muito assustadora. Os dois ficam espantados e se tremendo de medo. Ao olhar o toalete novamente, a criatura simplesmente desaparece. Ainda estou esperando a outra parte do vídeo para saber o desfecho da trama. Será que realmente se tratava da bruxa queca? Um usuário do TikTok chamado Lotes Omar acredita ter conseguido registrar uma aparição do que ele chama de xamã. E não é o cantor brasileiro, viu? Esse daqui é bem assustador e nem um pouco simpático. No take, uma mulher chega de carro e entra correndo dentro da sua casa. Pouco tempo depois, aparece uma criatura com os pés de bode atravessando a rua. Ó o bicho vindo, moleque! Na verdade, pelo que podemos ver nas imagens da câmera, as pernas são só um detalhe, né? Até porque a parte de cima do corpo parece ser meio transparente como o de um fantasma. Eu, hein? Esperta foi a mulher que não ficou lá para descobrir do que de acho se tratava isso. Esses dois amigos estavam sozinhos em uma casa, quando resolveram testar o novo drone que um deles havia comprado, daqueles bem pequenos que não causariam estrago algum dentro da residência. Ainda aprendendo a mexer, um deles manda o eletrônico para o outro cômodo, e o rapaz que está filmando tudo vai lá procurar o objeto voador. Porém, além do apetrecho tecnológico, acaba filmando algo muito sinistro. Ele procura em um lugar, no outro não encontra nada, mas no canto da parede consegue ver o que parece ser o rosto de alguém. O seu coração dispara, e seus olhos não podem acreditar naquilo. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Quando seu amigo chega para ver o que ocorreu, o ser simplesmente desaparece. Segundo informações do próprio vídeo, quem surgiu ali foi um terceiro amigo que havia falecido alguns anos atrás. Muito sinistro, você não acha? Nesse vídeo é possível ver um espelho posicionado no meio dessa árvore. Até aí nada demais, parece que alguém esqueceu o objeto por ali mesmo. Porém o bizarro é que quem está filmando consegue atravessá-lo como se fosse um portal. É o quê? Segundos depois, o cara volta pelo mesmo lugar sem precisar fazer um único corte na gravação. Repare que depois de entrar, o lugar onde ele se encontra é idêntico ao que ele estava antes. Talvez seja só uma versão invertida. O dono do vídeo original alega ter gravado em uma floresta na cidade de Portland. Ele viu um espelho esquisito e ao tocar nele conseguiu ir para o outro lado. Muitas perguntas surgem desse vídeo, né? Tipo, para onde ele foi? Outra dimensão? Outra época? Não sei. O estranho é que esse foi o último vídeo postado por quem fez o envio. Eu realmente espero que esteja tudo bem com esse cara. Imagina você pegar um avião e quando olhar pela janela, vê bem mais coisas do que o céu azul e um monte de nuvem. Pois é, um passageiro que viajava de Phoenix para Portland acabou flagrando algo assustador e sinistro. Na verdade, se tratam de dois objetos longos e escuros no meio do céu, sem nenhuma explicação, nem do que são e muito menos o motivo de estarem lá. Aparentemente, ambos os ovnis possuem uma espécie de cauda bem comprida, sendo diferente de tudo o que já vimos. Depois, o passageiro consegue filmar as duas partes se unindo em uma só criatura. É claro que a internet ficou cheia de teorias sobre a gravação bizarra. Teve gente que achou se tratar de alguma espécie de nave espacial dos alienígenas. Outros acham que é uma nave, mais daqui da Terra mesmo, de algum país que guarda um projeto secreto. Teve até quem cogitou ser um animal desconhecido. Porém, tudo ainda são teorias, né? E ninguém pode explicar ao certo do que se trata. A usuária, P.I.G. Stories, postou um vídeo onde conseguimos ver alguns trabalhadores parados no meio da pista, tentando se comunicar com uma jovem mulher que está com os pés dentro de um córrego. Além de agir de maneira esquisita, suas roupas são bem estranhas, como se fossem de outra época. Ela olha para a vegetação e parece estar chorando de uma forma bem assustadora. Acredita-se que pode ser uma aparição da chorona, que é uma lenda latina de uma mulher que perdeu o filho afogado, e por isso até hoje vai em locais próximos à água, lamentando o falecimento do seu menino. O pessoal tenta conversar com a moça bizarra, perguntando se precisa de ajuda, porém ela permanece do mesmo jeito, sem olhar para a cara de nenhum dos homens, o que talvez tenha sido até bom para eles, né? Assustados, os rapazes chamaram a polícia, porém a mulher simplesmente entrou na mata correndo e nunca mais foi vista. Um grupo de pessoas olhou para o céu e percebeu que haviam diversos pontos luminosos brilhando próximo de onde eles estavam. Não demorou para que a população local se reunisse para ver do que se tratava. Todos acompanham juntos os movimentos das luzes que parecem ser estranhamente organizadas. Primeiro, a gravação começa mostrando apenas um objeto, que logo em seguida se divide em outros e começa a se movimentar pelo céu. As luzes ficam mais fortes e depois mais fracas, os movimentos são sutis, mas elas não ficam paradas em nenhum momento. Tem até quem dá risada na hora, mano, mas a maioria das pessoas que estava vendo estavam morrendo de medo. Pelo menos pra mim, não parece ser um avião nem nada do tipo. Não existe nenhuma invenção humana que se comporte dessa maneira. Esse vídeo ficou famoso entre os estudiosos de ufologia, que acreditam ser naves alienígenas. Mas será mesmo? O que você acha? Uma conta do TikTok chamada The Mystery Zone postou um vídeo de uma câmera de segurança muito bizarro. Podemos observar nas imagens dois gatos que começam a brigar. Ué, o que tem demais nisso, Ronan? Os gatos brigam todo dia, inclusive no telhado da minha casa. Acontece que meio segundo depois, podemos ver que um dos bichanos simplesmente se multiplica para dois. Como uma coisa dessas é possível? Maluco? Será que esse animal aprendeu a fazer o jutsu cone das sombras? O arroba Mr. Illusions opõe em sua conta um vídeo mais ou menos antigo, onde conseguimos ver alguém tirando uma pequena criatura de dentro de uma caixa. O bicho estranho parece ter braços e pernas, porém é bem menor do que um ser humano. Ao ser colocado no chão, o ser parece um pouco assustado, como se quisesse fugir, mas não soubesse para onde. Outra coisa que chama atenção é o fato dele ter cabelos compridos, se assemelhando ainda mais com uma pessoa comum, só que em miniatura. Muitos dizem que se trata de um gnomo, um ser místico do qual ouvimos falar somente nas lendas. Mas, se não for isso, o que é, mano? A conta Slow Blue Oficial postou um vídeo em que uma garota está em um banheiro que parece ser público, quando percebe algo inusitado e sem explicação. Acontece que quando ela foi aproveitar para jogar uma embalagem no lixo, se deparou com algo extraordinário. O pacotinho simplesmente ficou flutuando. E se você acha que ele está preso por alguma coisa, ela também filma por baixo, mostrando que nada segura o objeto. Além disso, existe um pedaço de papel na mesma situação. A própria moça fica sem entender, pedindo para que alguém explique como isso seria possível, já que vai contra a lei da gravidade, né? Seria uma magia do Harry Potter? Ou uma falha na realidade? Dizem que tudo que sobe, desce. Mas acho que essa regra não se aplicou nesse dia. A Tanabá é aquela cidade brasileira que supostamente existiria escondida no meio da floresta amazônica e que virou assunto na internet alguns meses atrás. Apesar dos cientistas não aceitarem essa versão como verdadeira, muitas pessoas acreditam na sua existência e procuram por evidências, como foi o caso desse explorador francês, que teria encontrado uma passagem secreta esculpida numa rocha bem no meio da mata. Ao observar a pedra, ele notou que havia rachaduras que formavam um padrão e quando viu mais de perto, percebeu que elas eram portas que se abriam. Como nem tudo é tão fácil assim, a passagem dá para um túnel quadrado que termina em uma parede sólida, que talvez leve para algum lugar, né? Mas como passar por ela? Será que existe algum tipo de mecanismo escondido? É impossível saber o que teria atrás dessa porta, mas muitos acreditam que pode se tratar de uma das várias entradas da cidade perdida de Ratanabar. Como explicar um negócio desses no meio da floresta de outra forma? Esse homem possui uma capacidade que muitos nem sabiam que era possível. Ele consegue expandir e comprimir seu próprio pescoço sem grandes problemas, como se fosse um homem sapo. A elasticidade da sua pele é impressionante e talvez até sobre-humana. Alguns teóricos da conspiração que viram esse vídeo ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Um dos comentários sugeriu que foi um ser reptiliano que bebeu demais e por isso estava mostrando suas habilidades em público. Bom, seja lá o que for, essa, digamos, habilidade, é totalmente sem explicação para os padrões humanos. No TikTok, o arroba Nietzschecília fez um upload de um registro que deixa qualquer cientista louco sem entender nada. Não é que está chovendo de um lado e do outro não, mas sim uma fresta de chuva que cai apenas em um pequeno círculo, o que deixa a mulher que filma sem entender o que seus olhos estão vendo. Repare que o fenômeno está localizado no meio de um cruzamento, então seria impossível que a água estivesse jorrando de baixo para cima ou que viesse de algum prédio, pois está longe das calçadas, né? Alguns fenômenos da natureza são misteriosos e dito impossíveis e acho que esse daí é um deles. Enquanto três amigos passeiam normalmente pela beira de um lago, algumas pessoas do outro lado gravam em choque por conta do que estão vendo. Se prestarmos atenção, é possível perceber que o reflexo da água não condiz 100% com o que está acontecendo na vida real. Veja que no reflexo, as luzes da casa estão acesas, porém se olharmos diretamente para a residência, elas vão estar apagadas. Como assim, velho? Que tipo de falha na realidade é essa? Eu sei que reflexos costumam ficar invertidos, mas algo assim é totalmente inexplicável. Afinal de contas, a imagem na água mostra uma coisa e na realidade tem outra. Três amigas iriam passar uma noite do pijama sozinhas e decidiram gravar um pouco enquanto estavam reunidas na cozinha de casa. Elas conversam bastante, comem um pouco e uma delas tem a brilhante ideia de fazer a brincadeira da taça, que é uma versão caseira da taboija. Apesar de nem todas concordarem, elas topam e começam a organizar a brincadeira macabra, que basicamente tenta fazer com que se comuniquem com as pessoas que já estão mortas. As garotas mudam a câmera de lugar e iniciam um game, com as três colocando a mão na taça. A jovem de verde faz uma gracinha e as outras meninas ficam bravas, porque ela tentou mover a taça por conta própria só para assustá-las. Por isso, todas se levantam da mesa. O problema é que enquanto discutem, o objeto se mexe completamente sozinho e de forma inexplicável. Quando as três se sentam novamente, elas veem tudo com os próprios olhos. Em seguida, a luz acaba sem nenhuma explicação, o que leva as amigas a ficarem apavoradas. Segundo a lenda, a casa é assombrada por um fantasma de um marinheiro que morava no local, mas acabou perdendo a vida. Será que foi o espírito dele que mexeu o objeto? O morador de um apartamento notou algo estranho e por isso decidiu postar nas suas redes sociais. Em um dia, ele mostra a vista do seu AP, tudo normal, a não ser por uma leve neblina no céu. O rapaz já estava cansado de ver a mesma paisagem todos os dias quando abria a porta. No dia seguinte, ele fez a mesma filmagem para mostrar que dessa vez o dia tinha amanhecido o mais bonito. Foi aí que percebeu algo estranho. Alguns quarteirões da sua casa, havia um novo prédio, que no dia anterior, não estava lá. Ué, nem mesmo as empreiteiras mais eficazes conseguiriam levantar um edifício de vários andares de um dia para o outro. Então, como explicar uma parada dessas? O homem não consegue falar como algo assim foi possível, já que ele mora há muitos anos no mesmo local e nunca tinha observado essa construção antes, que surgiu de uma hora para a outra. Desde a primeira vez que o homem pisou na lua, surgiram várias teorias sobre vida alienígena morando por lá. Em 2019, um fotógrafo russo estava testando sua lente nova e resolveu apontar com o máximo de zoom possível para o céu. Foi nesse momento que ele flagrou não um, mas sim três objetos voadores não identificados planando próximos do satélite natural. O homem se apavora e percebe que, na verdade, existem vários outros OVNIs. O coitado fica assustado e até cogita se tratar de um exército de ETs que planejavam dominar a Terra. Mas que parada estranha, mano. Para conseguirmos ver esses objetos daqui da Terra, mesmo usando lentes especiais, eles precisariam ser imensos. E para ficar ainda mais bizarro, essas coisas possuíam um formato de disco. Será que realmente são seres de outro planeta? Esse vídeo chega a bugar a mente de quem assiste. O local em que foi filmado é desconhecido. Porém, a cena que vemos é estranha em qualquer lugar. Um lago que está pegando fogo. Não entendi foi nada. Nem preciso falar o quanto algo assim é difícil de ver, né? Afinal de contas, a água apaga as chamas. Mas, pelo que parece, essa regra não funcionou por lá. Então, como de acho algo assim é possível? O vídeo foi postado na internet e o usuário da conta comenta que estava passeando pela sua propriedade e viu essa cena curiosa. Segundo ele, é um lago normal. E nada assim teria acontecido antes. O quê? Não acredito. Esse vídeo da década passada ainda é um mistério nos dias de hoje. Nele, vemos as imagens feitas por um celular recém-comprado, onde o dono queria testar sua qualidade e começou a filmar ao seu redor, o quintal, a rua. As imagens mostram algumas pessoas caminhando, quando bem do seu lado passa o senhor andando tranquilamente na direção contrária. Tudo normal, né? Se não fosse pelo fato de ter algo em cima dele. Aparentemente, o cara carrega a sombra de um pequeno ser sentado no seu ombro. Alguns estudiosos dizem que espíritos posicionados em cima de pessoas são encostos que trazem dor, dificuldade de se locomover e até sufocamento. Talvez aqui seja um caso desses, invisível para os olhos humanos, mas que por algum motivo apareceu nas câmeras. Enquanto estava assistindo a transmissão ao vivo de um culto islâmico, uma telespectadora filmou a TV, pois notou algo muito estranho passando pelas pessoas que estavam rezando dentro da mesquita. No momento em que se levantam, é possível ver nitidamente uma espécie de vulto caminhando no meio dos muçulmanos, sem ter nenhum tipo de problema com obstáculos, o que dá a impressão que aquela sombra branca é intangível como um fantasma. Algumas pessoas que estudam fenômenos sobrenaturais dizem que em lugares onde existe muita fé concentrada, as chances de algum espírito se materializar é muito grande e talvez isso explique a aparição ao vivo. Porém, quem estava lá parece não ter percebido a presença sobrenatural, já que estavam concentrados na oração. Uma conta do TikTok postou esse vídeo misterioso, onde não se sabe o local em que foi gravado, nem a data em que foi feito. Mas nele é possível ver que alguém está iluminando um buraco, no qual surge do nada a cabeça de algo bem bizarro e desconhecido. Baco! Olha, 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 o que é isso? Bicho, meu cara! Ei! Ei, tu! O bicho vindo, moleque! Não dá pra afirmar que se trata de um ser humano, pois a figura não parece ter olhos, ou pelo menos está coberto por algum tipo de gosma escura que tampa toda a sua afeição, como se fosse, sei lá, um monstro do pântano. Ao mesmo tempo que aparece de repente, soma em seguida voltando para o local de onde estava. Será que essas pessoas estariam cavando um buraco e se depararam com essa criatura? Seja lá o que for, é um registro curioso, assustador e sem explicação. Esse vídeo foi gravado há alguns anos atrás e mesmo com a imagem ruim, ainda é muito assustador. Nele, um casal de amigos estavam no que parece ser a calçada de um parque, quando começaram a ouvir barulhos estranhos que vinham de baixo. Eles foram seguindo o som e se depararam com um esgoto. Curiosos aproximaram a câmera para descobrir do que se tratava, né? Foi aí que veio a surpresa. Do nada, um olho se abre inexplicavelmente. Um dos jovens então decide colocar completamente o aparelho dentro da vala. Ele observa que o local é realmente muito estreito, mas além disso, filma algo que se assemelha a um rosto horripilante. Agora, como é que uma pessoa caberia em um local tão pequeno? E o pior, o que ela estaria fazendo ali embaixo? Se tivesse uma explicação para essas perguntas, né? Essa gravação não estaria nesse vídeo. Um grupo de amigas estava fazendo uma festa na beira da piscina da casa de uma delas e a coisa mais estranha até então era as roupas dessa menina aí. Porém, quando o vídeo avança, é possível notar a presença de alguém que não parece fazer parte do grupo de convidados. A presença desconhecida fica ali apenas poucos segundos e quando a câmera volta para o mesmo local, já não tem mais nada por lá. Na hora, ninguém que estava presente percebeu, mas ao ver os vídeos depois da comemoração, todos ficaram em choque ao notarem que uma pessoa desconhecida estava tão próximo deles. Ave Maria! Agora, o que não sabem dizer como essa estranha presença conseguiu surgir e desaparecer tão rápido? O local era todo murado e o único portão de acesso estava trancado. Mesmo se pulasse o muro, não conseguiria sumir nessa velocidade toda, né? Será que era um fantasma? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manak-X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri